Olá, boa tarde, boa tarde a todo o estado do Rio Grande do Sul. Estamos chegando com o Plano de Jogo Esporte para você aqui na programação da TVE. E hoje, dia 4 de abril, dia em que o Lado Vermelho do Rio Grande comemora, você vai conferir aqui no programa. Caxias Basquete derrota Brasília no primeiro jogo do playoff da Liga Nacional. Dupla gaúcha conquista a medalha de prata no troféu Princesa Sofia de Vela. E no estúdio, vamos falar sobre os 107 anos de existência do Esporte Clube Internacional. O Caxias do Sul Basquete começou com vitória nos playoff da Liga Nacional. Jogando em casa, o time bateu Brasília, tricampeão brasileiro. Confira. Com o ginásio Vasco da Gama lotado, com apoio de mais de mil caxienses, a equipe da casa venceu o primeiro de cinco confrontos por 101 a 78. O time da Serra dominou do início ao fim da partida. Seis jogadores marcaram mais de dez pontos. Marcão e Alex anotaram 16 pontos. Do lado do brasileiro em Sideric, que foi o cestinha com 23. Agora, o Caxias terá duas partidas em Brasília, nas próximas quarta e sextas-feiras. Caso seja necessário, o quarto jogo será na Serra, no dia 11. Quem vencer, vai enfrentar o paulistano na próxima fase da Liga Nacional. Dupla gaúcha fica com o prata no tradicional troféu Princesa Sofia de Vela, disputado na Espanha. Confira. Fernando Oliveira e Ana Luísa Barbacan chegaram em sétimo na regata da medalha da classe 470. Com essa posição, ficaram com 50 pontos perdidos. Com o resultado combinado das regatas de classificação, elas ficaram em segundo, após liderarem a competição até sexta-feira. O ouro ficou com a dupla polonesa, com as britânicas levando bronze. As atletas do Clube dos Jangadeiros já estão garantidas nos Jogos do Rio de Janeiro. E no sábado foi realizada a 15ª edição do Torneio Internacional de Xadrez Cidade de Porto Alegre. Você gosta de jogar xadrez? Então confira como foi o torneio. A competição foi no Metrópole Xadrez Clube com 60 participantes, incluindo em xadristas estrangeiros. O evento realizado pela Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer, faz parte da comemoração da semana de aniversário de 244 anos de Porto Alegre. O xadrez é um dos jogos mais populares do mundo. É praticado por milhões de pessoas em torneios amadores e profissionais, em diversos espaços de convivência. Você sabia que Porto Alegre só perde para São Paulo no número de skatistas? Por aqui são cerca de 200 mil, pois muitos deles estiveram participando da virada sustentável. Veja. Skate é assim. Um pouco esporte, um pouco divertimento. Meio de transporte também. Márcio só faz trajetos curtos em cima das quatro pequenas rodas. Se eu preciso sair do trabalho para resolver algum problema, ou se eu preciso ir almoçar em um lugar, eu sempre tento usar o skate. E se eu acho que a distância, enfim, é, sei lá, menos de três quilômetros, eu acho que o skate é super tranquilo de usar como meio de locomoção. Por ser uma forma de mobilidade urbana, o skate também fez parte das atividades da virada sustentável. Além do passeio com corrida, teve campeonato de melhor manobra na mini rampa e a clínica de skate para os iniciantes, como eu. Vamos aqui, Parque Marinha, virada sustentável, Porto Alegre 2016. Talvez seja o meu primeiro tombo. Vai, tá sozinha. Não vai, se pouco. Não, tô querendo fazer manobra já. Seu, tá muito bom. Bem mais segura, Isabela, de oito anos, tem mais palavras para descrever o que significa andar de skate. Eu me sinto muito à vontade andando. E eu tenho muita alegria para essas coisas, eu gosto de fazer isso. Poder deslizar em cima do mundo, como tu não pode deslizar em cima de uma onda, que tu mora numa cidade, que seria a perfeição, né? Tu desliza em cima do asfalto, de uma pista. É muito legal. Nesta segunda-feira, o Esporte Clube Internacional completa 107 anos. No plano de jogo, a homenagem para o Colorado. Em 4 de abril de 1909, nasce em Porto Alegre um novo clube de futebol. Os irmãos Henrique e Luiz Poupe, vindos de São Paulo, criam o Esporte Clube Internacional. Até 1969, a equipe colorada jogou no Estádio dos Eucaliptos. Antes disso, em 1956, a Câmara Municipal aprovou o projeto de aterro da Avenida Beira Rio. Oito hectares de terra da Avenida Beira Rio passam a pertencer ao Internacional. Muitos não acreditam. É o tempo das piadas sobre a boia cativa. Até que, no dia 6 de abril de 1969, é inaugurado o Estádio Beira Rio. Cláudio Omiro marca o primeiro gol. Vitória contra o Benfica, 2 a 1. No festival de inauguração, ainda teve Grenal, com muita briga e expulsões. Em 1975, Figueroa marca o gol iluminado contra o Cruzeiro Inter, campeão brasileiro. Em 1976, vitória contra o Corinthians, o bicampeonato nacional. Em 1979, comandados por Enio Andrade, veio o tricampeonato brasileiro invicto em cima do Vasco da Gama. O Inter ainda campeão da Copa do Brasil contra o Fluminense em 92. Campeão, bicampeão da Libertadores contra o São Paulo. E o maior título da história do Inter, campeão mundial contra o poderoso Barcelona. Agora, um rápido intervalo. E na volta, a gente segue falando sobre os 107 anos de existência do Internacional Glória do Desporto Nacional. A gente já volta. E hoje é 4 de abril, é o aniversário de 107 anos de um dos maiores clubes do mundo, o Esporte Clube Internacional. E para falar das comemorações, recebemos com muito prazer Alexandre Limeira, vice-presidente de administração do clube. Alexandre Limeira, vice-presidente de administração, futuro presidente do Inter. Boa tarde, prazer em tê-lo aqui na TV. Boa tarde, boa tarde, Farid. É uma honra estar aqui, é uma honra especialmente nesse dia tão especial para nós, colorados, é o aniversário do Internacional. 107 anos de muito orgulho, muita vibração, muitas conquistas. É muito bom falar do Internacional. E há pouco a gente via na reportagem, na homenagem do plano de jogo para o Internacional, algumas imagens históricas, né? E quando está se vendo novamente aquelas imagens ali, tão marcantes e tão tocantes para a Nação Vermelha, né? Exatamente, né? São histórias de títulos, né? Que dão muito orgulho. Histórias do patrimônio do Internacional também. A torcida tem um orgulho muito grande do Eucalipto, do Estádio Beira-Rio, do novo Estádio Beira-Rio. Muito orgulho também da categoria de base, de ver os garotos, né? Isso é histórico do Internacional, né? Falcão, Batista, Alexandre Pato, Rafael Sobbs e outros tantos que agora também estamos com um time com bastante garotos. Também são motivos sempre de orgulho do nosso torcedor. O Internacional tem várias festividades marcadas. Teria hoje o banquete, mas devido ao falecimento do empresário, Celso Chamun, ex-diretor de futebol do Internacional, foi adiado, né? Exatamente. Foi suspenso. É uma questão de bom senso. Teremos em breve. Infelizmente, ontem faleceu o Celso Chamun e tenho certeza que hoje, nesse dia de comemoração de aniversário, também para os colorados que conheceram o Celso Chamun vão estar incluindo ele nas suas orações. Uma pessoa fantástica. Foi diretor de futsal, campeão do mundo. O futsal do Inter nos anos 90. O atual diretor de futebol foi vice-presidente do Parque Gigante. Também uma atuação, além do Internacional, uma atuação muito forte na diretoria da Sojipa. Uma pessoa que deixou um legado dentro do esporte muito grande. Tenho certeza que foi a melhor forma de respeitá-lo, suspendendo a festa de aniversário hoje, o jantar de aniversário teria. Teremos em breve. Devemos divulgar hoje ou amanhã a nova data. Vamos comemorar com o jantar de confraternização, o aniversário do clube. Mas hoje marca esse dia especial dos colorados. Então, os colorados têm que sair das ruas, usar o vermelho e mostrar que estamos com 107 anos de muito orgulho. Alexandre Limeira, o Internacional tem agora o Brasil, não. São Paulo. São Paulo de Rio Grande no próximo domingo. Prepara, faz alguma preparação especial para esse jogo, que agora é mata ou mata, não é? Não tem mata, mata. Exatamente. Esse é mata. É mata, não é? É um jogo que convocamos os torcedores colorados, queremos a casa cheia, entendemos que chegou esse momento que o Internacional, dentro de todas as convicções, todo o planejamento, precisávamos fazer essas mudanças que fizemos com o time mais jovem. Veja que com um pouquinho mais de dois anos, nós tínhamos o Marinho de Zaga, todos os grandes jogadores, mas tínhamos Dida, o Gabriel, aquele que jogou no Grêmio, no São Paulo, o Gabriel, Índio, Juan e Kleber. Todos acima de 30. Mas há 250 anos. Nós tínhamos um time ali em 2013 para 2014, uma média de 31 anos. Além desses que eu citei da Zaga, outros grandes jogadores, como o Forlan, o Alessandro, o Rafael Moura, o Ayrton, o Volante, todos acima de 30. Nós precisávamos passar por esse processo, nós temos convicção desse processo, pode ser que alguns resultados que eu saria os melhores resultados nesse campeonato gaúcho, mas agora o Internacional está decolando. Nós estamos a três jogos seguidos com vitórias, 11 gols em três jogos, e nós queremos buscar e temos muita confiança no hexacampeonato. O Pato vem? Presente de aniversário? Para o jantar de aniversário foi suspenso, não sei se ele vinha para o jantar. Não sei, mas vem para o time, não? Eu sei que... Não, sei, não vamos falar de contratações, porque é importante as pessoas entenderem quando o dirigente não fala de contratações, porque existe um motivo. Sim, porque existe uma negociação. Não, não é porque existe negociação, mas a gente sabe que qualquer nome que for falado, qualquer nome que for falado, sempre vai funcionar. É que nem você está vendendo um imóvel, você é o vendedor, chega lá um casal para ver, a mulher diz, adorei esse apartamento. Com certeza, o teu vendedor já aumenta o preço quando viu que no casal a mulher gostou. Então, a gente não pode em nenhum momento, é por isso que essa postura internacional de não falar em nomes, falo nenhum dos nomes, é exatamente para que a gente possa fazer a melhor negociação para o esporte clube internacional. Então, essa é o... E a gente explica isso para o torcedor, para a imprensa, porque faz parte de todas as estratégias do Inter. Quando tiver com um contrato assinado, papel assinado, o Internacional vai anunciar. Alexandre Limeira, vice-presidente de administração do Internacional, muito obrigado pela sua participação aqui no plano de jogo. Que seja a primeira de várias vindas aqui à nossa TVE, que está com o esporte cada dia mais forte, diariamente, aos sábados, também com o TVE Esporte. Muito obrigado pela presença e parabéns ao Internacional mais uma vez. Obrigado, Faredes. Conto com a presença dos colorados para empurrar o time para a vitória no próximo domingo. E também vamos ter, para falar algo em primeira mão, teremos mais uma das peças do Mural dos Feitos Relevantes. Ano passado fizemos uma peça em comemorativa ao Figueiru, atrás do Centro de Eventos. E agora teremos ao Octa Campeonato, em especial, em destaque ao Valdomiro. Teremos a inauguração no dia 10, nesse jogo, que vai marcar também essas festividades da semana dos 107 anos. Muito bom. Obrigado, Alexandre Limeira. E você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. é só você entrar no YouTube. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa tarde, uma ótima semana e a gente volta a se encontrar amanhã aqui no Plano de Jogo. Tchau.